E aí Boa noite Boa noite, cara Como é que você tá? Tudo maravilha Agora estamos aqui ao vivo Quero dar boa noite a todos que estão online E é um enorme prazer Estar aqui contigo Eu que agradeço, cara Foi um momento assim Bem interessante que nos uniu E isso é legal pra caramba Com certeza Para quem não me conhece Meu nome é Gustavo Amorim Eu tenho 31 anos Sou de Maceió E Tive quase 10 anos fora de Alagoas E voltei nesse ano E estou Conhecendo as pessoas com deficientes Aqui em Alagoas Vendo como é que é esse mundo aqui E Você vê como as redes sociais São importantes Para conectar as pessoas Porque através do Através do Hashtag Para pessoas com deficiência Que eu conheci Cara, que legal E eu fiquei muito feliz Por causa disso Até porque A sugestão dessa live Foi sua Certo? E isso é muito bom mesmo Muito, muito, muito Bom mesmo Já tem pessoas falando aqui Agradeço Larisse Amy Larisse Ela tá dizendo que depois da live de ontem Como professora Amou a minha história E virou fã Que aí? Mas foi show Foi show Sua live ontem foi show Bombou Eu que agradeço Eu que agradeço E essa já tá bombando Porque, cara Você é muito especial O Gustavo Amorim Ele é um ativista também Dos direitos das pessoas com deficiência E eu fico muito feliz Porque é a primeira vez Que eu vou ter um bate-papo Com uma pessoa Que tem uma deficiência Um pouco diferente da minha No sentido de que Eu já conversei com pessoas Com deficiência física Mas é a primeira vez Que eu converso E tem um bate-papo Super legal Com alguém que tem Deficiência visual Você tem baixa visão Fala um pouco mais Da sua vida Gustavo Certo Legal Legal Você tá conhecendo Esse mundo aí Das pessoas com deficiência visual Eu com seis anos de idade Eu comecei a assistir Televisão muito de perto E aí meus pais notaram Que tem algum problema Na minha visão E aí fui pra médicos E esses médicos Me diagnosticaram Com retinose pigmentar Que é um problema Na retina Que vai perdendo As células Que fazem eu Diagnosticar as cores Além disso Ela vai perdendo Um pouco da visão lateral Eu tenho uma visão melhor Central E a luz também É um grande problema Quando eu tô no sol Assim Eu não enxergo Absolutamente nada Cara Mas isso 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 não impediu Você De estudar Por exemplo Você se formou Em jornalismo Não é Gustavo Isso Eu me formei Em jornalismo No Sesmac Em 2010 E tirei Uma das maiores notas No TCC 9.8 E foi muito legal Muito bacana Cara Que legal Que legal Você voltou Você ficou um tempo Fora Você morou em Floripa Eu morei em Recife Dois anos Que eu fui em busca Da minha reabilitação De aprender a andar Com bengalas E tudo mais E aí eu vivi Dois anos em Recife E depois Eu fui para Floripa Que tem um centro De reabilitação Para pessoas com deficiência visual Um dos melhores do Brasil E aí eu fui para lá Morei só Longe da minha família E trabalhei Olha, tem alguém falando de você Viu? Tem alguém falando de você Dizendo assim O Guga sempre foi Deixa eu ver aqui Aqui, ó O Guga sempre foi Um guerreiro Um lutador Um ótimo aluno na escola É Danda Danda Gueiros Gueiros A Daniele Isso aí Grande abraço Para você, Dani Deixa eu dar um abraço aqui Para ter alguns alunos meus Entrando aqui Opa Um amigo meu, Marcos Acabou de entrar Dando um alô para a gente Boa noite Mas vamos lá Boa noite Vamos lá Boa noite para todos E por que você acha Que é importante, Gustavo A gente discutir A lei brasileira de inclusão Discutir o Estatuto Da pessoa com deficiência Olha Isso daí tem que ser Falado Comentado Toda hora Porque Quanto mais a gente fala Mais a gente aprende E falando sobre esse assunto Em uma live Estão pessoas com deficiência Que poderão aprender Sobre a lei E pessoas sem deficiência Que poderão Conhecer E fazer um projeto Ou quando for fazer um projeto De um prédio De uma calçada Fazer com essas Reglamentações aí Que você vai falar Cara, que bom Que importante Outra Eu tenho uma curiosidade Nesse primeiro momento aqui Eu quero matar a minha curiosidade Pergunte tudo O que você quiser Vou perguntar Quais as diferenças Mais impactantes Que você vê Por exemplo De Santa Catarina Para Alagoas Com respeito A acessibilidade Eu já morei em Brasília E eu morei Numa época Tem quase 30 anos O meu médico de visão É de lá A acessibilidade não Ah E eu não via Tanto acessibilidade assim não Eu via alguns problemas Até problemas sérios Voltei a Brasília Em 2012 Para assistir um show 2013 Há sete anos E E senti falta De acessibilidade Então Como é Como é essa realidade De Santa Catarina Um estado do sul do Brasil Que tem uma cultura Diferente Foi colonizado E povoado Por Pelo menos a maioria Das pessoas Que vieram da Europa Foram para lá Que é Espaços De colonização europeia Junto com Paraná E com Rio Grande do Sul Principalmente Então quais são As principais diferenças Que você nota Com respeito A acessibilidade A Alagoas Está acessível Para as pessoas Com baixa visão Bom Vamos responder Vamos copar Primeiro A diferença Do sul Para Alagoas Eu vejo No sul Uma força Muito grande Das associações Ela Ajuda Muitas pessoas Com deficiência E faz Um auxílio Com o governo Com empresas Isso Faz a cidade Melhorar Para Para a pessoa Com deficiência Lógico Não é perfeito Que o Brasil É um país Não é um país De um primeiro mundo Eu nunca fui Para fora Do Brasil Mas deve ser Uma diferença Gigante Mas do sul Para cá É muito grande A diferença Os ônibus Você não Eu nunca Paguei passagem De ônibus Sempre sentei Na frente Inclusive Teve um relato Que uma vez Eu esqueci A bolsa No ônibus E no outro dia Logo quando acordei A mochila Já estava Do lado Da minha cama O motorista Levou A minha bolsa Para a minha casa Cara Parabéns Parabéns E com respeito As políticas Assistivas Em Maceió Quais foram Maceió Que você hoje Mora em Maceió Quais as principais Dificuldades Que você tem encontrado Em Maceió Gustavo Olha As grandes dificuldades São as calçadas Essa é uma grande Diferença também Que existe daqui Para lá Tanto que eu acho Que vai ser até Importante Você que é do direito Falar de como Deve ser um Piso guia Que lá no sul A maioria das calçadas Tem piso guia Lógico Às vezes tem uma árvore No meio do piso guia Um poste Algum orelhão Mas A maioria das calçadas Tem esses piso guia Às vezes o piso guia Está quebrado Mas existe E aqui em Maceió Eu nunca vi piso guia E quando eu vejo O tamanho da largura É bem pequeno Em relação ao tamanho Que deve ser Na lei Essa é uma diferença Gritante Você anda E parece que tem Que se equilibrar Para não sair Do piso guia Isso aí Isso mesmo Cara É complicado É complicado mesmo Então assim Estou gostando muito Da sua história Quero falar um pouquinho Da minha Ah isso é importantíssimo Eu fiquei sem andar Aos 17 anos de idade Eu No auço da minha adolescência Tive uma infecção Medular Causada Ou por um parasita Ou por uma bactéria Mas os dois Vieram da água Possivelmente Não deu para diagnosticar Qual foi Mas foi uma Mielite ascendente Transversa Comprimiu minha medula E eu fiquei sem andar Aos 17 anos de idade E aí eu tive que tomar Algumas decisões Na minha vida A primeira delas foi Não reclamar E aí eu pensei Cara Eu poderia Estudar mais Eu poderia Aprender mais E eu comecei A estudar mais Mas para estudar Só para a gente Ter uma ideia Eu moro a 200 metros Da escola E uma pessoa andando Chega lá Em dois Três minutos Eu demoro dez minutos Para chegar Caramba Exato Dez minutos Porque não tem Uma cadeira de rodas Perdão Porque não tem rampa Porque não tem Acessibilidade Até hoje Não tem uma calçada Que ligue a minha escola Com a rua Então só para a gente Ter uma ideia E quando a gente Pensa em pessoa Com deficiência Eu vou trazer Alguns dados aqui Nós temos Pelo menos 15% da população Com algum tipo De deficiência Não são só dados Nossos São dados Da Unesco Da ONU E aqui no Brasil Às vezes Isso E aqui no Brasil Pode até passar Esse número aí Mas imagina Uma cidade Com 75 mil habitantes Que é a minha cidade Palmeira dos Anos Se tem 15% Da população Com um tipo De deficiência A gente tem Pelo menos Pelo menos 10 mil pessoas Com deficiência Então é um número Enorme de pessoas Com deficiência Mas a gente Não vê essas pessoas Olha o problema O problema Da inclusão social O problema Da falta De acessibilidade Você está em Maceió Maceió tem o que? 800, 900 Está beirando Um milhão De pessoas Pelo menos 100 mil pessoas Tem algum tipo De deficiência Seja visual Sensorial Auditiva Física Ou dificuldade Em locomoção Mas a gente Vê essas pessoas Olha o drama Em que a gente Se encontra Então eu percebi Logo cedo Que eu deveria partir Para uma Uma coisa mais agressiva Não agressiva De brigar com o outro Mas comigo mesmo De lutar Contra As barreiras Da vida Principalmente Duas barreiras Que a gente Vai tratar Delas já já As barreiras Arquitetônicas E você passa Muito por isso Você também Resultatil Exatamente A falta de uma rampa Para mim Ou de um espaço Para que a gente Possa trafegar E barreiras Atitudinais Essas Que precisam Essa aí é fundamental Das pessoas Exatamente Certo Então eu resolvi Partir para isso E olha Não é fácil Ontem E hoje de manhã Numa aula Que eu dei Para algumas pessoas De uma escola De outra cidade Aqui Via online Eu falei Que às vezes Eu me sinto só Fico muito feliz Gustavo Quando você entrou Em contato comigo Porque As lives Que eu fiz Esse ano Com respeito A pessoas Com deficiência Eu que fui atrás Certo Para falar Para dizer Olha Acho que a gente Precisa falar Sobre isso E por que a gente Precisa falar Das pessoas Com deficiência Porque nós também Somos cidadãos Mas na maioria Com certeza A gente parece Que está invisível Essa pandemia Está aí assustando Todo mundo E a gente não vê Ninguém falando Que nós Podemos estar Nos grupos De risco Também Mas não se fala Da pessoa Com deficiência Então acho Que é um momento Sabe Seríssimo De luta E de ativismo Pelos direitos Que as pessoas Com deficiência Maravilha Vamos lá Então Eu gostaria Já De falar Aqui Já com você E para vocês Que estão nos assistindo E dizer A Dana Acabou de entrar Beatriz Acabou de entrar Boa noite Essa live Vai ficar No meu IGTV Assim que terminar A live aqui Já fica lá Mas amanhã A gente já vai colocar No IGTV Do Gustavo E vai para os nossos Youtube O Gustavo Tem um canal Diz aí O meu canal É Gustavo Paz Amorim Gustavo Paz Amorim O Paz é P-A-S Entram lá Curtam Inscrevam-se Isso E o meu É de News E Cultura Pop Então vai estar Nos nossos canais Essa live também Tá certo? Então fica tranquilo Se alguém perdeu Vai ter chance De continuar A Sheila Pimentel Também entrou aí Um abraço Opa, boa noite É uma querida Vamos lá Olha Eu sou professor de história Então quero fazer Um pequeno resumezinho aí Sobre a importância Dessa lei aqui no Brasil Em um tempo e oito A nossa constituição Ela já falava Já falava Sobre a importância E o respeito E algumas políticas Pelo menos de inclusão Com respeito A pessoa com deficiência Certo? Em 2004 Surgiu um decreto Que avançou muito Com respeito também Aos direitos Das pessoas com deficiência Depois teve Um outro decreto De 2009 Se não me engano Mas foi em 2015 Com a lei Brasileira Brasileira de inclusão Isso A lei 13.146 De 6 de julho De 2015 E eu não sei Se você sabe Eu não sei Se você sabe Que essa lei É exemplo No mundo todo O mundo todo Vê essa lei Com grande valia Assim Vê caramba O Brasil Fez uma lei Que nós temos Que imitar Sério Uma lei Que está na vanguarda Deixa eu dar Um abraço aqui Para minha amiga Manula Um abraço Para você Querida Adoro você E você disse Tudo Essa lei Ela Minha nossa Eu vou ler Aqui Eu não vou ler O preâmbulo dela Eu vou ler aqui O primeiro artigo dela Olha o que ela diz É instituída A lei brasileira De inclusão Da pessoa Com deficiência Entre aspas O estatuto Da pessoa Com deficiência Destinada Olha para que É destinada Essa lei A segurar E promover Em condições De igualdade O exercício Dos direitos Das liberdades Fundamentais Por pessoa Com deficiência Visando a sua Inclusão E cidadania Veja Que lindo Infelizmente É lindo Mas infelizmente No Brasil Precisou-se criar Uma lei Para assegurar Nossa cidadania Nossa plena cidadania E por que Edmilson Precisou fazer isso Porque eu não tenho Acessibilidade E se me falta Acessibilidade Eu não sou Um cidadão Pleno Veja a importância Dessa lei Não é Ou seja E você Quando vai Para uma entrevista De trabalho Você é tratado Com igualdade Você quando está Na rua As pessoas Olham você De igual Para igual E a gente Precisa fazer Essas discussões Ontem Eu fiz uma provocação Vou fazê-la aqui também Faça aí Que provocação é essa Quando as pessoas Vêm Eu na rua Ou você Que está andando Você usa bengala Não Uso sim Com muito orgulho Pronto Perfeito Quando você usa Sua bengala Ou quando eu Estou passando Na minha cadeira De rodas As pessoas Quando olham Para nós Vêm a nós Ou vem a nossa Deficiência Com certeza A nossa deficiência E isso Precisa mudar Gustavo E isso Precisa mudar Porque eu Não posso Ser medido Por uma cadeira De rodas Você Não pode ser medido Exatamente Exatamente E a gente Precisa mudar Isso É preciso olhar O outro Através dos olhos Do outro Ou como já dizia O pequeno príncipe Só se ver bem Com o coração O essencial É invisível Aos olhos E a gente Precisa enxergar De verdade As pessoas E o que há Dentro delas Então veja Foi preciso Criar uma lei Para dizer A população brasileira Eles são cidadãos Demorar Tanto tempo Plena Tanto tempo Ela só tem Cinco anos E detalhe Ela visa Assim Essa nossa Inclusão social E cidadania Não é Então Eu acho Que é Tão boa Essa conversa Cara Que a gente Está tendo Que Sério Eu fico emocionado Porque Me faz Perceber O quanto Que a gente Precisa De algumas coisas Olha o que diz aqui O artigo terceiro Não é Sobre A aplicação Da lei Eu vou ler ela E a gente debate Certo Artigo terceiro Inciso um Diz assim Acessibilidade O que é acessibilidade? Possibilidade E condição De alcance Para a utilização Com segurança E autonomia De espaços Mobiliários Equipamentos urbanos Edificações Transportes Informação E comunicação Inclusive Seus sistemas De tecnologias Bem como Os de outros Serviços E instalações Abertas ao público De uso público Ou privado E de uso coletivo Tanto na zona Urbana Quanto na zona Rural Por pessoa Com deficiência Ou com mobilidade Reduzida Gente Nenhum país Do mundo Criou E fala De acessibilidade Tão bem Quanto Esse artigo Por que Por que Estou dizendo isso A gente vai encontrar Uma partezinha Que diz assim Acessibilidade A possibilidade De a gente Ter acesso A que? A qualquer espaço A informação A transporte A sistemas E tecnologias E também Instalações E aí ele fala Aqui Aberta ao público De uso público Ou privado De uso coletivo Gente Isso é um avanço Tão grande Uma loja Não é pública É de uso Ela é privada Mas o uso dela É coletivo Coletivo Olha que interessante Se o uso é coletivo Se você tem Uma loja Se você tem Uma repartição Ela é privada Tudo bem Uma escola É privada Tudo bem Não é pública Mas se o uso dela É coletivo Deve ter Acessibilidade Olha o quanto Que avançou O Estado Verdade E Graças a essa lei Eu acredito Você que É formado em direito Pode falar melhor Mas eu acredito Que Por conta da lei As pessoas começaram A ter Um pequeno olhar Diferente Mas começou Porque Antigamente Eu não Não via Nenhum canal Nenhum Meio de comunicação De falar sobre Pessoas com deficiência E hoje Mesmo sendo Num tempo curto Não tendo As mesmas proporções De tempo De notícias Em canais abertos Como outras Informações Sobre política Economia Mas Poxa A gente está Ganhando Uma importância Assim A gente está Ganhando Isso Porque Nós somos Tantas Tantas pessoas Com deficiência E o quanto Isso Influencia Economicamente O quanto Isso Influencia Em várias Áreas Onde as pessoas Não enxergam Isso Olha Você está dizendo Uma coisa tão importante A maioria das pessoas Com deficiência Hoje Se não trabalha Mas se é Se tem uma condição De baixa renda Ganha um salário mínimo É um consumidor E as pessoas Não abram os olhos Para isso Perdão por interromper Pode continuar Nada Não tem problema Eu estou aqui Para aprender Você que é o professor Nada Que é isso Então Esse olhar Eu vi muito Isso no sul E começo até a ver Aqui em Alagoas Eu Não Não via muito Essa luta Pelas pessoas Das pessoas com deficiência Para nós E está começando Aos poucos Espero que Que nessa eleição Tenha Prefeitos E vereadores Pelo Brasil Que lutem Por essa causa Nós temos duas senadoras A de São Paulo E a de Amara A de Rio Grande do Norte A Zenaide E um E um cego Do Espírito Santo E eles estão lá Para lutar Pela gente É o que nós Acreditamos E o quanto mais Tiver Pode falar Por duas vezes Perdão Por duas vezes Alagoas Teve dois deputados Federais Representando Alagoas Pessoas com deficiência Jerônimo Serqueira Saudoso Jerônimo Serqueira Que fundou A Associação De Deficientes Físicos De Alagoas A Defal E depois A Rosinha Por duas vezes Continua Inclusive Eu ganhei a comenda Jerônimo Siqueira Da deputada federal Tereza Nelman E Consegui ver O quanto ele foi importante Para Para nós Alagoanos Como ele contribuiu Para nós Na toa que a Defal É uma excelente Instituição Que contribui bastante Para a sociedade Alagoana E para as pessoas Com deficiência física Sim, sim O Jerônimo Gustavo Ele foi para mim Um mentor Um cara De um exemplo De uma humildade Uma simplicidade Maravilhosa Eu gostei muito dele E confesso a você Eu parti Eu parti mais Para essa questão De ativismo Mas em função De Jerônimo Eu me espelhava nele Aquele cara Pequenininho Mas de um coração Tão grande Que abraçava Todas as pessoas E com um poder tão grande Que era impossível As pessoas Não abrirem as portas Para Jerônimo Pode continuar Amigo E eu acho assim Que essa união Entre mim e você Eu sou deficiente visual Você é deficiente físico Ou seja Deficientes diferentes Que tem pedidos Tem algumas coisas diferentes Mas nós temos algo Que é igual Que é ter a acessibilidade Para nós termos Essa coisa do ir e vir Essa segurança Tudo isso que nós Praticamente não temos E faz com que muitas pessoas Com deficiência Não saiam das suas casas E por isso As pessoas Que são Entre aspas Normais Que não tem deficiência Acabem não Não vendo As pessoas Com deficiência Por isso que é tão importante Essas lives E aí acabam Não fazendo Essas calçadas Acessíveis Não colocando Sinal sonoro Não colocando Elevadores Nos ônibus Não colocando Libras Cara Você está falando Uma coisa Que eu queria tanto Já ter falado Com alguém Sobre isso Eu costumo dizer Quando eu falo Com as pessoas Que olha E é uma frase Do Jerônimo Nada para nós Sem nós E uma vez Eu aprendi com ele Quando ele disse Admilson Só sabe O que é Quem passa Então Eu sei o que é melhor Para as pessoas De cadeira de rodas Porque eu sou Uma pessoa Deficiente E uso cadeira de rodas Mas eu não posso Dizer que eu sei O que é melhor Para quem tem Deficiência visual Auditiva Ou intelectual Olha que momento Fantástico E é com essa sua fala Que eu queria Introduzir Uma outra coisa Aqui Que é um Ciso quarto Certo Daqui Ainda do artigo Terceiro Da LBI Que diz assim É sobre as barreiras Sim E ele fala Olha A gente está vendo aqui Seis barreiras Diz assim Qualquer entrave Obstáculo Atitude Do comportamento Que limita Ou impeça A participação Social Da pessoa Bem como O gozo A fruição E o exercício De seus direitos A acessibilidade A liberdade A liberdade De movimento De expressão A comunicação Ao acesso A informação A compreensão A circulação Com segurança Entre outros São classificadas em Aí ele diz Barreiras urbanísticas Barreiras arquitetônicas Barreiras nos transportes Barreiras nas comunicações Barreiras atitudinais E barreiras tecnológicas Olha aí Lindo Lindo Era aí que eu queria chegar Quais foram os grandes desafios Que você passou Enquanto pessoa com deficiência Eu pelo menos Eu vejo duas grandes barreiras Na minha vida São as barreiras arquitetônicas E urbanísticas Eu posso juntar as duas Talvez eu junto também nessas A questão do transporte Porque é a questão De ter acesso De chegar a algum lugar Toda cidade Ela tem pelo menos Quatro funções Trabalho Casa E lazer E O trafegar Você não vai bem Ao trabalho Ou ao lazer Ou para casa Se você não tem Uma via boa Que possa dar O seu acesso Então O trafegar A acessibilidade Para nós É tão importante Que sem ela Você Só fica em casa Você não tem lazer E você não consegue trabalhar E você veja só A outra Você veja só Como complica Quando nós não temos Essa coisa Arquitetônica Por exemplo Nos meus dois trabalhos O chegar O conseguir chegar Neles Mesmo lá no sul Era uma grande conquista Isso daí Isso daí Já era uma grande conquista Porque era O atravessar O pegar o ônibus certo Não cair Não bater Então Você chegando No trabalho Já era A conquista Já era uma vitória Já era uma vitória Exatamente Que depoimento E aí Eu vou responder A segunda Que são as barreiras Atitudinais Quantas vezes Eu fui privado Ou não deram O crédito A mim Por causa da minha Cadeira de rodas Por causa da minha Condição de pessoa Com deficiência A atitude Do outro De não conseguir Enxergar em mim Uma pessoa Com capacidade Com potencialidades Eu costumo dizer Eu parafraseio Aquela famosa frase Do Arquimedes Quando ele dizia Dei-me um apoio Eu moveria o mundo E eu costumo dizer É verdade Acessibilidade E a gente vai poder Fazer qualquer coisa Eu não preciso Gente A gente precisa De tão pouco A gente só precisa De acessibilidade E aí o resto A gente vai conseguindo E você vê Sobre as barreiras Atitudinais Quais são os grandes Entraves que você Passou por isso Gustavo Você vê assim Essas barreiras Atitudinais Se o gestor Te contrata E vê que você Não tem essa Atitude Ele Para o pensamento Dele Todos os outros Deficientes Serão igual a você Então você tem Que criar Atitude Para abrir Essa porta Para os outros Deficientes Porque Às vezes eles pensam Que os deficientes São todos iguais E cada Pessoa Mesmo tendo A mesma deficiência São pessoas Totalmente diferentes Uma das outras Cara Você está falando Uma coisa assim Que eu adoro Porque eu sempre Pensei dessa maneira Também Barreiras atitudinais Não é só Como o outro Me enxerga Não Mas como eu Enxergo a mim mesmo Eu preciso Nós pessoas Com deficiência Precisamos Romper Algumas Eu disse Outro dia Que eu precisei Certa vez Romper Cortar o cordão Umbilical Pela segunda vez Então se a gente Não rompe Essa barreira Também Nós A outra pessoa Vai enxergar O que na gente Essa minha segunda Coitado Esse meu segundo Rompimento Aí Sim Esse meu segundo Rompimento Aí foi Para Florianópolis Foi meu segundo Lá Eu era sol Lá eu não tinha Nenhum familiar Nem nada Lá aprendi Essas leis Florianópolis Sozinho Sozinho Morei lá Seis anos Sozinho Poxa Cara Cara Que exemplo Sério Estou aqui Arrepiado Cara Olha Eu 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 sou mochileiro Eu viajo Viajei muito Pelo Brasil Eu nunca fui ao sul Cheguei até o sudeste Até São Paulo Rio de Janeiro Brasília Aquela região ali Eu conheço Norte Só dos estados Que eu não conheço Mas cara Olha É difícil pra gente Que é cadeirante Não é? Sim Mas algumas coisas Já estão mudando E eu acho Que Que eu acho que Precisa mudar mais Muda tão Tão devagar O que é que você vê Nessas mudanças Elas estão acontecendo Como deveriam acontecer Ou estão ainda Emperradas Sabe Tão devagar Olha Eu Eu sou uma pessoa Muito positiva Se eu fosse uma pessoa Negativa Eu falaria que Não sei Mas positivamente Como eu sou Eu digo Que está melhorando Sim Está mudando Inclusive Nós somos os exemplos Nós somos pessoas Com deficiência Que estudamos Nos nossos colégios Até o final Que fizemos faculdades Nos formamos Olha só Veja se 1900 de bolinha Isso era possível Né? Ah, é verdade É verdade Há uma melhora Há uma melhora E aí Com pessoas Formadas Como nós Aí nós vamos Para o mercado de trabalho Fazemos a diferença Aí os gestores Os governantes Começam a ver Que eles têm que fazer Algo para nós E estão fazendo Eu via muito isso No sul Marcel Eu estou começando A conhecer pessoas Como você Né? Que aí Vamos nos unir Para fazer a diferença Em todo o estado Sim, com certeza Mais um exemplo Lá em Floripa Um exemplo Você chegava no shopping Você apertava No botão Logo na entrada do shopping O segurança Vinha te atender Olha só Que coisa Cara Cara Dá vontade De ir para Florianópolis Agora Não, mas a gente Tem que A gente tem que Ter esses exemplos Para começar A fazer isso aqui Porque se a gente Não trazer As ideias boas Para cá Quem vai fazer? Quem vai dar as ideias? É verdade, cara Que 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 perfeito, cara Olha, você foi perfeito Para essa live É pensando nisso Que eu queria avançar Para o segundo capítulo Vamos lá Da LBI O segundo capítulo Fala da igualdade E da não discriminação E diz assim O artigo 4 4 Só vou ler o artigo 4 Toda pessoa com deficiência Tem direito A igualdade De oportunidades Com as demais pessoas E não sofrerá Nenhuma espécie De discriminação Olha Que Fantástico Que fantástico Isso é fantástico Mas ao mesmo tempo Não deveria existir Isso daí Porque A sociedade toda Deveria ser igual Pessoas Deficientes Pessoas negras Pessoas homossexuais Isso A partir do momento Que tem que ter Direito à igualdade Exato É porque não tem essa igualdade Ela não é real Exatamente Cara Cara Você disse tudo É isso E a gente percebe isso Em vários outros setores Você Você falou A questão racial A questão Oma afetiva Não é A luta Das comunidades E das populações LGBTIs Não é Exato Os povos indígenas também As minorias Em geral As minorias Não há Se há uma luta deles Se há uma luta nossa Se a gente está aqui Correndo atrás Opa É porque não tem igualdade De oportunidades Não existe Verdade Muito bem colocado Gustavo Muito bem colocado Também Outra coisa Que eu acho Que é interessante A gente falar É a questão Do atendimento prioritário Sim Não é Sim Como é Cara Essa tua visão De lá de fora E do daqui Está sendo Muito enriquecedora Como é o atendimento Prioritário Em Floripa Como é o atendimento Prioritário Aqui Olha Detalhe Não é só nós Não é só para nós Pessoas com deficiência Não A gestante precisa Do atendimento Prioritário O idoso Isso O idoso Pessoas com pouca locomoção Dificuldade de locomoção Pode falar para a gente Gustavo Olha Eu fiquei Eu fico até surpreso Porque aqui em Alagoas Quando eu vou Na CO Quando eu vou Ao supermercado Muitas pessoas falam Você tem prioridade Você não precisa Estar na fila E é algo Que antigamente Isso não Não existia Eu acho legal Eu lembro Rapidinho Eu lembro Que Às vezes As pessoas Olhavam até Com desconfiança Por que ele está Aqui na frente E hoje não Hoje para onde A gente vai Já tem alguém Dizendo Olha aquele caixa ali Olha Venha para cá Isso é muito importante Tem um comentário aqui Que eu achei legal Para caramba De uma amiga aqui Dani Castanha Parabéns pela live É um tema É um tema Para refletirmos Muito Obrigado Obrigado Dani Pela sua participação Uma amiga lá de Brasil Daqui de Maceió Que mora lá em Brasília Bem legal Conheci há pouco tempo Ah que bom Que bom A gente que agradece É Vamos avançar Que eu queria falar agora De outra coisa Cara Que eu acho legal Para caramba É isso Olha o que é que diz aqui O título 2 Dos direitos fundamentais Sabe que O artigo 5º Da Constituição Brasileira Fala desses direitos fundamentais Do cidadão brasileiro De todas as pessoas do Brasil Todos E aqui tem um capítulo Que fala isso E fala assim Do direito à vida Artigo 10º Compete ao poder público Garantir a dignidade Da pessoa com deficiência Ao longo de toda a vida Olha só Compete aos poderes públicos Garantir a dignidade Gente E não é porque a gente É coitadinho não Mas quando não temos As mesmas oportunidades Nós somos excluídos Nós não podemos ir a tal local Nós não temos acesso A algumas coisas Então acho que é preciso Esse olhar diferente Veja o quanto que avançou Essa lei Com respeito ao nosso direito E como você tem visto isso Na sua vida Gustavo A questão da dignidade Da pessoa com deficiência Ainda mais agora No corona No covid Com certeza Com certeza isso é fundamental Porque muitas pessoas com deficiência Como isso não foi uma coisa muito falada Existe a fake news E não foi muito uma coisa Assim Que foi informado Certo Totalmente certo Porque era pra ter alguém Instruindo todos Sobre a lavagem da mão Sobre a importância do álcool gel E da máscara E ainda mais Para nós deficientes Que eu Utilizo muito o tato Né Então Quando um deficiente visual Vai à rua Ele sempre Ele sempre pega no braço Eu nunca pensei nisso Eu nunca pensei nisso Gustavo Cara Me arrepiei agora Eu nunca pensei dessa maneira Cara Vocês realmente precisam muito Do tato Do toque E é triste E vocês E vocês também Têm que pegar na Ah sim Sim A gente precisa Tá sempre pegando alguma coisa Na roda Na mão Isso Exatamente Cara Que Que depoimento Marcante Olha Um amigo seu Acho que é o Rogério Jatobá Tá dizendo Deus te abençoe Guga Tá mandando um Amém Isso Cara Olha Eu fiquei agora Emocionado Veja como é importante isso Porque eu não percebia O quanto que vocês Têm outras também Outras necessidades Não é verdade E aí A gente não vê jornal Falando sobre isso A gente não vê Revista Cara Ninguém tá falando sobre isso Ninguém Parece que as pessoas Com deficiência do Brasil Os quase Não existe Sabe quantos Trinta Trinta e cinco milhões Quarenta milhões de pessoas De deficientes no Brasil Parece que não existe Cara É triste isso É triste A Vânia Luzia Desse grande site Foi Vânia Vânia Nossa Me arrepiei agora Foi um site fantástico Agora que eu tive Muito Muito importante É minha tia essa Viu Gustavo Ah Um prazer Um prazer Secretária de cultura Viu Secretária municipal da cultura Ela é Cara De De Maceió É De Maceió Grande abraço Adoro A questão cultural Isso é fantástico E Maceió Tá bombando Sempre com essas Mudanças Se não fosse Essa pandemia Minha nossa É verdade Quantas vezes Eu não teria Viajado pra Maceió Pra vivenciar A vida cultural Um grande abraço Pra você Vânia Gustavo Gustavo Vamos partir agora Para o terceiro momento Você falou muito Da questão da educação E o capítulo 4 Da lei brasileira De inclusão Ela fala diretamente Sobre a educação E ela diz assim Artigo 27 A educação Constitui Direito da pessoa Com deficiência Asegurados Sistemas educacionais Inclusive Em todos os níveis E aprendizado Ao longo De toda a vida De forma A alcançar O máximo Desenvolvimento Possível De seus talentos E habilidades físicas Sensoriais Intelectuais E sociais Segundo Suas características Interesses E necessidade De aprendizagem Você teve Difficuldades Na sua educação? Sim Sim Eu Tive muita ajuda Da minha família Dos meus amigos Do colégio Como a Dani Que falou aí Porque era muito difícil Eu me formei Em 2006 No colégio E os professores Ainda não tinham Essa visão Sobre as pessoas Com deficiência Inclusive Inclusive no meu colégio Eram pouquíssimas Pessoas com deficiência Era eu E mais Dois ou três No máximo E eu Sou baixa visão E baixa visão Enxerga determinadas coisas E outras coisas Não enxergam E isso E isso É complicado É complicado A pessoa entender Porque a pessoa É cega Ou não é E aí o meio termo Era meio difícil De entender Parece que não existe Exato Então o quadro Era muito complicado Quando ele escreveu No quadro E também Na época de escola E de faculdade Eu não me aceitava Tão bem Então eu sempre Tinha que ir ao professor Para falar que eu era Deficiência visual E isso era uma coisa Bem complicada Para mim E Acho que Os professores No seu curso Eles deveriam ter Uma matéria Sobre a educação especial Para saber Esse mundo Como é que é Devia aprender A Libras Porque A maioria Mais de 50% Das crianças Que desistem Da escola São pessoas Com deficiência E Depois Como é que eles vão ser O que é que eles vão ser Depois E aí Não Se formando Não trabalhando Como é que a sociedade Vai enxergar As pessoas Com deficiência E detalhe Como é que vai se alcançar A dignidade Dessas pessoas Se estão sem educação E se não conseguem Chegar ao mercado De trabalho Gustavo Eu Em 2010 Como sou educador Sou professor Já há 20 anos Eu fui delegado Na Conferência Nacional De Educação Eu representei Alagoas E como delegado Em Brasília A gente passou Uma semana Trabalhando na grande Conferência De Educação Brasileira Foi a Conai 2010 E foi lá Que eu me deparei Com algumas questões E tem muito a ver Com o que você falou Uma das nossas lutas Era colocar Na formação De qualquer profissional Seja profissional De educação Ou qualquer outro Que seja profissional Libras Braille Na formação Dessas pessoas Porque se todos Os professores Sobrem Libras Não vai precisar De intérprete Veja Se toda escola Já tiver Braille Não precisa O aluno Entrar com o processo Na justiça Para ter direito Ao material escolar Em Braille Ou na faculdade Agora Uma coisa É a gente ter conquistado Sabe Gustavo Ter conquistado E está lá No nosso documento A gente conquistou Foi uma conquista Outra coisa Gustavo É a realidade É ver isso Sendo aplicado Pode falar Mas veja só No sul De novo Parece até uma coisa Meio chata Ficar comparando O sul com aqui Porque o Maceió Tem muita coisa boa É uma cidade linda Tem pessoas De deficientes Que fazem a diferença Como você Mas no sul Existe uma lei Lá Que eu acho incrível Inclusive eu falei Para ti Que existe um X número Não é toda a população Com deficiência Um X número Que a pessoa Com deficiência Tem toda uma burocracia Uma bolsa Tem direito A uma bolsa De 100% Na faculdade Particular Então Eu tinha amigos Que não tinham Condições nenhuma De estar Numa faculdade Particular E estavam lá Aprendendo Tudo E depois Faz a diferença Na sociedade É um retorno É um retorno Do Estado São políticas Eu não vejo isso Como políticas Assistivas Eu vejo como Políticas Inclusivas Por quê? Porque ela está Dando oportunidade As pessoas Que não pode Ou financeiramente Ou porque Em algum momento Da vida Não teve condições De ter aquilo Naquele momento E por que isso? Olha A sua fala Vai se encaixar Com o parágrafo único Do artigo 27 Que diz assim É dever É dever Do Estado Dever Obrigação Da família Da comunidade Escolar Da sociedade Asegurar Educação De qualidade A pessoa Com deficiência Colocando-a A salvo De toda forma De violência Negligência Ou discriminação E aí você fala Que lá Tem uma lei Estadual Que faz Que regra Já sobre isso Né cara Isso E isso daí É um Essa lei E outras Ocorre muito Por conta Da alta Formação Da associação Né Alta Como a associação De cegos De lá Reage Pra assembleia Pra câmara De vereadores Aí lá na assembleia Na câmara De vereadores Tem a comissão Parlamentar Para pessoas Com deficiência Que é algo Que não existe Aqui no nosso estado Cara Não acredito Sério Sim Comissão Parlamentar Minha nossa Para os direitos Das pessoas Com deficiência Sim Poxa Né Eu só Eu só visualizava Isso sabe Eu sempre pensei Nisso Mas eu não sabia Que isso existe De verdade Sim Lá em Florianópolis Existe Tanto que eu já Fui lá Pra palestras Né Que chega Uma certa época Do ano Eles falam O que eles Conseguiram Fazer O que eles Não conseguiram Tem uma conversa Com a associação Todo essa Esse jogo Aí que faz A associação Ajuda A comissão E a comissão A comissão A associação Né Cara Que fantástico Deixa eu dar um alô Aqui pro meu amigo Ailton Ele é mestre Em sociologia É cineasta Um colega meu Pessoal Um abração Ailton Tá sempre acompanhando A gente Ele é da onde É daqui É de Palmeira É de Palmeira dos Índios Palmeira dos Índios E aí em Palmeira Né Quem sabe Olha aí Tá vendo Tá vendo Quem sabe Né Ele é muito bom Ele já ganhou Crêmio de internacionais É importante É importante Para os outros Deficientes E até mesmo Para o governo De Palmeira Né Ver isso Sim 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 Ele é um cara Maravilhoso Gosto pra caramba dele Gustavo A gente tem Dez minutos Certo Eu queria que Esses dez minutos Você falasse Sobre o que você Quisesse Certo Certo É Bom Eu quero agradecer Que foi uma oportunidade Única De conhecer melhor A LBI A Lei Brasileira De Inclusão Que eu quero Conhecer cada vez mais Quero ter Outras lives Contigo Para abordarmos Outros artigos Outros capítulos Talvez um quarto Da lei A gente só foi Até o artigo 27 Ela tem mais De cem artigos Mas foi uma ótima Discussão Continua Isso Então eu quero Marcar com você Mês que vem Não sei se você vai poder Para Continuarmos Nessa Pode ser sim Porque eu acho É até importante Para mim mesmo Para aprender Sobre a LBI E para As outras pessoas Eu não sei se tem Algum deficiente Mas depois Pode assistir No seu Youtube No meu Para aprender Porque é aquilo Quando a gente Aprende Ninguém tira Da gente Então Isso tudo Cara Deixa só interromper Você vai continuar Sua fala E é bom ler Alguns comentários Que é importante É Tá sim Eu estou lendo Porque ninguém mais Comentou Só acenando a mão A Luana A Larissa Monique O Wilson Moreira Certo O Eric Eric Mambamora Alguma coisa assim Isso A galera está entrando aí Está acenando Está assistindo Maravilha Cara Esse momento Me faz pensar O quanto que Que esses Eu acho que a gente Poderia Criar um Não vou dizer um fórum Mas Era bom Um circuito de debates Um circuito de debates Para a gente estar sempre Falando alguma coisa Com respeito Aos direitos Das pessoas com deficiência Maravilha Isso é muito importante A lei Brasileira de inclusão Tem um artigo Dela Que fala Das pessoas com deficiência Intelectual Olha aí Deficiência mental Intelectual Inclusive autismo Inclusive autismo Entrou agora também Sim Exato É pessoa com deficiência E detalhe Mudou o código civil brasileiro Cara O código civil brasileiro Mudou Algumas pessoas Porque tem que ver também As especificidades Que não podiam votar Olha Se você não pode votar Então você não é um cidadão pleno Você era considerado Incapaz Não é E aí Algumas pessoas agora Com deficiência mental Vão poder votar Casar Abrir empresas Cara Isso é um avanço enorme Enorme Porque isso está dizendo Olha Ele pode ter Até dificuldade Mas se ele entender Então ele é capaz E quem não tem Na dificuldade Cara Disse tudo Quem não tem Diga uma pessoa Que nunca teve Uma dificuldade Então A gente tem uma ideia Do quanto que essa lei Trouxe benefícios Talvez a grande questão Hoje em dia é Eles estão assegurados Ou melhor Eles são Efetivos Eles se realizam No dia a dia Eu acho que essa é a questão Que a gente precisa Discutir Porque no papel É lindo Está lá Uma das leis De vanguarda Do mundo Mas na sua realização E outra coisa Que é importante Depois a gente Debater Se a gente não Encontra o que está Aí na lei A gente tem que ir Aonde? Ministério Público Tribunal de Justiça OAB Supremo Tribunal Federal Exatamente Para quem que a gente Tem que reivindicar? Pois é, cara Enquanto cidadãos Eu Enquanto estudante De direito A gente aprende Uma coisa Muito rápida Certo? Que é sobre O Ministério Público O Ministério Público É o defensor Da sociedade O Ministério Público Junto com a Defensoria Pública Porque tem aqueles Que não podem pagar Um advogado E o Estado Paga Para as pessoas São os Não só fiscais Mas os defensores Da sociedade Ah, cara Olha, entrou um amigo meu aqui O Rafael Bernardo Ele é Ele é pessoa Com deficiência Ele é Auditiva Auditiva É O cara Olha O quanto que eu queria É assim, né? É assim, é Isso, exato Quanto que eu queria Espero que ele Depois possa ter alguém Para explicar Para ele E ele é um grande Ativista também Estudante também É de Palmeiras? Muito ativo aí Ele Eu acho que ele era daqui Mas está morando aí Em Maceió Não é? Rafael Bernardo O cara Muito bom mesmo Sim Continua a tua fala Eu interrompi Mas a vez é sua Não, é nossa E também é bom Você ter um tempo Também E assim Eu quero conhecer Cada vez mais Pessoas eficientes Aqui em Alagoas Para quando Passar Essa Covid Nós nos unirmos Que é algo Que falta aqui É cada um Na sua lá É o físico No físico O visual Com visual Aditivo Conditivo E quando Existe essa troca É Exato É bom para todo mundo Sim, sim Cara, o quanto que eu aprendi Com você agora Gustavo Sério Quando você falou Minha, nossa Eu nunca tinha Eu jamais perceberia isso Porque o que é mais fácil Para mim É perceber aquilo Que é necessidade Para mim Enquanto pessoa Enquanto cadeirante E essa troca A mesma coisa A pessoa que não tem deficiência Isso, exato E essa troca De experiências Cara, é maravilhosa Muito boa mesmo Olha, a gente só tem Quatro minutos Vamos para os finais Vamos Certo? Agradecimentos Você quer falar Agradece aí o pessoal Eu vou agradecer também E a gente fecha a live Beleza Beleza Eu quero agradecer Primeiramente A quem criou A hashtag Pessoa com deficiência Não sei quem criou Porque foi através dela Que eu te conheci E estou aqui aprendendo Contigo Agradecer a você Por estar Você que é uma pessoa Que é professor Em várias Várias coisas aí Para fazer E estar aí Um tempo comigo Uma hora do seu tempo Contribuindo Me ensinando Sobre as leis Isso foi muito bacana Quero aprender Cada vez mais Porque fica muito difícil Quando a gente não sabe A lei Como é que a gente Vai cobrar Como é que a gente Vai fazer A gente tem que saber Para se embasar E através disso Pedir E agradecer a todos Que estão assistindo Falar que é muito bacana Fazer live Essa é a minha quarta live Eu estou aprendendo Eu estou aprendendo Cada vez mais A Como Atuar Em público As pessoas Não estão aqui Do meu lado Mas estão por aí Você deu show Você deu show Está uma maravilha Eu agradeço Futuramente Gustavo Oi Não Continua Fecha aí E é isso E falar para todo mundo Que semana que vem Tenho mais uma live Que continuem assistindo Que é sempre para Contribuir aí E E é isso Foi muito bacana Eu espero ter Outras vezes aí Contigo Agradecer a todos Que estão assistindo E que essa live Resulte em algo Porque A maioria das lives Estão resultando Em alguma coisa E acredito Que essa daí Também vai resultar Em Num legado Muito grande Com certeza Cara Muito obrigado Pela sua participação A sua tia Manda os parabéns Para nós dois Um amigo meu O Esder acabou De entrar aí JC Paz Manda os parabéns Florana Está chegando agora Mas A gente está terminando Mas a gente agradece A participação Com certeza O Paiva Entrou agora também Meu primo Certo E a gente agradece A participação de vocês E deixo aqui Os meus agradecimentos Enquanto cidadão Enquanto ativista Uma das coisas Que mais me chamaram A atenção É que quando eu fui Conhecer mais o Gustavo Eu vi que ele Era um ativista Cara Isso me alegrou muito Porque eu não vejo As pessoas colocando Que são ativistas Dos direitos Das pessoas Com deficiência A gente só está lutando E eu quero fechar Com uma fala De um amigo meu De Arapiraca O Marcos Ele tem um projeto Maravilhoso lá Chamado Mão na Roda Ele dizia De Nilson Quero conhecer Quando a gente consegue Pô, vai conhecer Quando a gente consegue Ajudar Uma pessoa Com deficiência A gente não só Ajuda ela A gente está incluindo A família dela A sociedade Onde ela mora Porque a visão Das pessoas Vão mudar E quem sabe Que aquela pessoa Aquela criança Quando crescer Vai até poder ajudar A sua própria família É verdade É um papel É um trabalho Maravilhoso Então vejo a hora Desse momento Passar aí E a gente Se encontrar Cara a cara Ou aqui Em Palmeiro dos Índios Foi a semente Que nós dois Plantamos E ela vai florescer Meu amigo Agradeço muito De coração Um grande abraço Para você Um abraço Para a sua família Igualmente Vou conhecê-los Brevemente Lógico Assim espero Com certeza Vê isso Ah, que legal Diz aí A sua rede social Seu Instagram Qual é? Meu Instagram É Gustava Morim 3105 Meu Facebook Que é Gustavo Paz Amorim E tem um canal Do YouTube Que é o Gustavo Paz Amorim E É isso aí E é isso aí E diga você também O seu Você tem um Projeto muito bacana De cultura E a Vânia Veja aí O projeto dele É de News e Cultura Pop Tanto para Instagram Quanto para YouTube E o Facebook É de Milson Sá Certo? Um grande abraço Tá aqui 14, 13 segundos Vai fechar Sinta-se abraçado Meu amigo Você também Foi um enorme prazer Enorme prazer mesmo É um enorme prazer E um enorme prazer